Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas e mais uma vez eu tô aqui no sítio da minha sogra e hoje é um dia muito especial porque é dia das mães então eu quero primeiramente desejar um feliz dia das mães a todas as mamães aí que acompanham o nosso canal que sabemos que são muitas, né? Então eu quero deixar aí um abraço aí a todas as mamães esse dia tão legal aí e vou aproveitar então e tá fazendo um videozinho mostrando as plantas pendentes que minha sogra tem aqui na estufa vamos estar mostrando aí cactos, suculentas que tem uma tendência a ficar pendentes então vamos conferir aí o que nós temos por aqui vou estar mostrando primeiramente aqui essas que estão nesse tronco de árvore olha só que ideia bacana aí pra estar quem tem jardim grande, um espaço maior pra estar colocando um tronco assim, enchendo de suculentas fica muito legal então aqui nós temos a Graptopetalum paraguaense olha só que interessante, né? como ela cresce e vai ficando toda retorcida, né? conforme as folhas vão caindo e vai formando as rosetas em cada ponta de tronco fica muito interessante essa suculenta a Fantome também tem uma tendência a fazer isso olha só como ela vai crescendo os tronquinhos vão caindo, né? ficando pendentes e as suas rosetas na ponta e olha só que linda que ela tá choveu a noite inteira aqui pra variar um pouco, né? parece que toda vez que eu venho aqui chove e olha aí que linda, né? essas gotinhas d'água ficam perfeitas na suculenta aqui também tem uma ideia muito bacana, ó uma prancha de surf usada, ó ela recortou e já utilizou aí pra tá plantando suculentas, ó aproveitando aí o vídeo pra tá mostrando pra vocês olha que ideia bacana colocar umas suculentas pendentes aqui, ó tipo ela erguida assim, ó ia ficar bem interessante, ó como essa daqui, né? que é o rabo de burro, né? cedo morganiano olha só que linda que tá mas vamos passar pra cá aqui uma das mais fáceis aí suculentas que existem pra você tá cultivando que é a Francesco Baldi olha aí que lindona também que ela fica é uma suculenta realmente incrível, né, pessoal? ela tem uma ampla variedade de cores, assim e fica muito linda, assim também se você deixar ela num numa parede vertical, assim ela vai ter uma tendência também vai ficar toda caidinha, assim é uma suculenta realmente espetacular e bem facinho aí pra você tá cultivando ela mais uma paraguaiense aqui embaixo e aqui tem mais alguns umas suculentas, ó essa daqui eu acho que é o cedo viríde não sei se é isso então não me veio a cabeça agora mas tem aqui a Ionic Wee olha aí que espetáculo olha aqui as glaucas, né que todo mundo é apaixonado por essa suculenta olha que maravilha que tá isso daqui, pessoal olha o tamanho dessas glaucas realmente maravilhosas um espetáculo, né aqui mais um uma jardineirinha com glaucas mais aqui da Francesco Baldi olha aqui essa colher de cobre também que enorme que está olha só isso deve tá com mais de um metro já, quase que espetáculo dá aqui mais uma fantôme, ó também, olha só como ela fica tudo com esses tronquinhos retorcidos muito lindona mesmo, né pessoal olha aí que graça olha só como ela vai soltando raiz, ó ela vai tentando enraizar em tudo, ó isso é normal, viu é normal ela soltar raiz pra ela ela tentar alcançar algum nutriente, alguma coisa que tiver por perto mas vamos seguindo aqui olha aqui pra cima agora que interessante esse coxa aqui que minha soca colocou os rabos de macaco olha só como cresceram esses rabos tá muito enorme tem mais de um metro já esse daqui, ó olha, deve ter um metro e meio, quase tá bem alto aqui, pessoal pra mim tá filmando olha só que espetáculo, hein muito legal, hein é um cacto aí que tem a tendência a ficar pendente também e fica bem comprido, viu pode passar de dois metros muito lindo esse cacto então é um dos meus favoritos aí mas vamos passando aqui mais algumas das que eu já mostrei pra vocês aqui nós temos também o sedum rubrotinctum ele também tem uma tendência a ficar pendente se você deixar ele num lugar assim mais vertical e ele solta muitas raízes olha só isso quantas raízes essa suculenta solta e isso é normal da planta ela tenta enraizar em tudo que que tiver por perto prosseguindo aqui nós temos esse vaso aqui com o sedum adolf olha aí também, né como ela faz essas galhadas assim, essas essas voltas tudo nesses tronquinhos vai se retorcendo tudo e formando essas rosetas na ponta olha que maravilha pessoal de suculenta isso aqui é um vaso grande então se você quiser encher um vaso colocar aí essa aqui é uma suculenta que resiste bem ao sol se quiser com um vaso assim bem bonito no meio do jardim olha só que legal pessoal que ela tá em cima de um tronco porque a planta já desceu bastante pra você ver como ela ela cresce, né realmente ela gostou aqui do lugar olha só que maravilha pessoal muito interessante essa suculenta aqui temos mais umas fantômes francesco balde aqui temos também algumas ruérnias esse aqui é um coxo que tava lá em casa eu trouxe pra cá pra tá dando uma mexida nele, né trocando a terra olha aí que legal essa daqui também como ela fica pendente se eu não me engano é a queniensis que dá essa florzinha estrelinha só que ela parece um sininho muito linda mesmo né pessoal vamos seguindo aqui tem muita planta ainda pra mostrar olha aqui essa daqui essa daqui parece o dedinho de moça mas é um seda um pouco diferente vocês notarem aqui ele tem a folha um pouquinho mais triangular não é redondinha igual o dedinho de moça e ela tem essa tendência também de ficar pendente mas é uma suculenta bem legal aqui também temos essa daqui que eu acredito ser a sedeveria bluiburrito que é uma suculenta híbrida de sedum e equeveria ela também tem essa tendência de formar uma rosetinha né e e o seus galinhos ir contorcendo e caindo mas é uma suculenta muito bonita essa coloração mais azuladinha dela chama realmente atenção aqui também temos a tradescante a silamontosa sempre confundo o nome dessa daqui ela dá aquelas parece umas teinhas de aranha no entre as folhas é muito linda ela está até com uma florzinha olha só que espetáculo essa suculenta aqui olha aqui o Samuel meu filho fala oi Samuel pro pessoal dá um tchau dá tchau pro pessoal aqui do canal tá ele veio aqui vou investigar o que eu estou fazendo aqui temos mais uma suculenta pendente essa daqui eu não me recordo o nome dela mas ela é bem conhecida até no cultivo tem bastante gente que tem dessa suculenta aqui ela também fica bem comprida é uma suculenta muito legal aí pra você estar colocando em algum lugar assim pra ela ficar pendente também e ela cresce enche e fica bem bonita vamos entrando aqui pra dentro da estufa que temos esse daqui esse daqui parece o rabo de burro mas é diferente ele tem a folha mais espetadinha comprida mas é uma suculenta muito interessante também ela tem uma tendência a ficar bem comprida mesmo olha aí que interessante eu não consegui muito bem a identificação correta dela não sei se é um seda ou um rupestre ou alguma coisa assim do tipo mas ela é bem parecida com o rabo de burro tem gente até que chama de rabo de burro mesmo não sei então vamos seguindo pra cá aqui também temos algumas tem esse outro tipo de seda que ela é uma mini suculenta como ela é uma rosetinha bem pequenininha mas ela tem esse galinho bem avermelhado ela muda bastante de cor as suas folhas também conforme a exposição ao sol e olha só como ela enche ela enche bastante mesmo de galhos e fica muito linda ela enche a parede pessoal é um espetáculo o crescimento dessa suculenta você vê aqui o tamanho do vasinho não é um vaso muito grande não aqui nós temos uma bem conhecida também que é o colar de rubi ela está sempre dando essas florzinhas amarelas é praticamente o ano inteiro florescendo e ela também é uma das mais espetaculares suculentas para você estar colocando em uma parede vertical olha aí que linda ela cresce bastante a gente também pode passar de um metro aí facinho vamos prosseguindo aqui mostrando aí um pouco mais as suculentas aqui nós temos acho que essa daqui é a mesma daquela lá de fora que eu mostrei para vocês que é uma espécie de cdveria acredito eu não tenho certeza hoje em dia tem muitas suculentas híbridas aí está sempre aparecendo alguma espécie nova diferente então é difícil de a gente estar classificando todos daí que tem a rubrotincton olha só como ela está mais avermelhadinha aqui deve estar pegando um pouco mais de sol nessa parte da estufa olha aí que linda também que fica já tinha mostrado para vocês lá fora aqui nós temos essa daqui se eu não me engano não lembro o que é não sei se é um senestre ela dá umas folhinhas na ponta da folha ela sai quem souber a identificação dessa daqui pode estar comentando ajudando a gente aí também eu sei algumas identificações mas não são todas então quem souber aí olha só é uma suculenta bem interessante também ela fica bem engalhada e olha só que bonita ela dá tipo de umas vaginhas na ponta é bem interessante mesmo tem aqui outra é mais um sedum adolfo daquele que estava bem cheio lá fora vamos dar a volta ali tem mais uma suculenta ali essa daqui é um tipo de sedum também não sei se é aquele sedum da zifilum alguma coisa assim do tipo que ela é uma mini suculenta também ela enche o vasinho também e fica bem bonita essa daqui ela já está perdendo bastante as folhinhas então já não está tão assim legal precisa estar dando uma replantada nela já e aqui tem mais algumas essa daqui eu acho fantástica olha isso pessoal olha só que linda essa suculenta olha só que espetáculo o tamanho disso e como ela enche fica bem cheia mesmo fica realmente muito linda aqui temos uma bem conhecida que é a Graptopetalum McDougall se você colocá-la também em algum lugar assim no alto ela tem uma tendência a cair e fica soltando muitas dessas brotações ou se não quando chega a época de flor ela vai soltar muita flor é realmente uma suculenta muito linda também e os seus galinhos também tem essa tendência a ficar um pouco mais avermelhados sempre soltam um pouco de raiz é bem comum de acontecer isso não precisem se preocupar vamos passar para o lado de lá olha aí suculentas pegando um solzinho aqui já da manhã aqui temos mais uma fantome como eu disse ela tem tendência a ter esses crescer nesse tronquinho dela formar essa roseta assim na ponta conforme vai cair nas folhas ela vai se distanciando mais aqui do vaso vai ficando muito interessante essa formação eu acho fantástico vamos ver o que mais aqui olha só esse vaso de rabo de macaco olha aí que lindo pessoal acho muito bonito mesmo esse essa peluge né esse espinho mas ele é macio dá vontade de você ficar passando assim mas não é uma boa ideia realmente está muito lindo esse vaso aqui então chegamos aqui esse daqui é o cedo morganiano né que é o rabo de bu esse aqui é o verdadeiro nós temos esses outros aqui que são muito parecidos mas se vocês prestarem bastante atenção esse aqui tem a folha maior não é toda juntinha igual essa daqui é um pouco mais separada e eu não sei a identificação correta desses aqui se alguém souber pode até deixar aí nos comentários mas não deixa de ser uma suculenta muito linda e interessante aqui nós temos três vasinhos dela vamos partir ali para o outro lado para estar mostrando mais algumas plantinhas e está finalizando esse vídeo aqui que está ficando bem comprido será que o pessoal está assistindo o vídeo até aqui aqui nós temos então essa daqui eu estou achando que é o colar de azeitonas que ela tem a bolinha um pouquinho mais achatadinha não é redondinha igual o colar de colar de pérolas olha aí também é uma suculenta bem conhecida que tem essa tendência a ficar pendente ela fica bem comprida também realmente muito linda daí nós temos esse outro cedo aqui que tem os galhos bem avermelhados não sei se é o cedo furfuracium alguma coisa assim do tipo eu ainda não fiz a identificação certinha dele mas eu já vi bastante dessa suculenta só que eu não estou me recordando agora o nome certinho dela mas é muito linda essa formação dela olha aí pessoal que espetáculo ela muda bastante de cor também mas é uma uma plantinha que você pode estar colocando em algum lugar para ela estar caindo aqui nós temos outro cacto esse daqui é o rabo de rato olha só como ele é bem estreitinho o caule dele e ele fica bem compridinho também ele tem uns espinhos mais amarelinhos enquanto que o rabo de macaco ele é bem mais branquinho e peludo daqui nós temos o coração emaranhado olha só que plantinha linda bastante gente também tem conhece tem alguns outros vazinhos mas ainda elas estão novinhas aqui ainda não cresceram muito para cá nós temos outra plantinha parece ser alguma espécie variegata pela folhagem dela olha aí que linda está bem no alto aqui eu tenho que ficar erguendo então está difícil eu estar filmando certinho para vocês esse daqui é o colar de bananinha é o senécio senécio radicã se eu não me engano olha aí que lindo também é uma suculenta que tem essa tendência a ficar pendente muito linda também mais uma daquele sedum que eu mostrei ali atrás que espetáculo aqui temos o colar de golfinho essa aqui olha essa aqui é difícil de encontrar pelo menos aqui na nossa região deu muito trabalho de conseguir uma mudinha dela e olha só como está lindo esse vasinho aqui da minha sogra ele demora para formar isso daqui olha só que lindo é o senécio peregrinos olha aí que lindo pessoal show show de bola essa suculenta é realmente um espetáculo aqui nós temos mais um colar de azeitona se eu não me engano e aqui nós temos outro colar de bananinha só que essa aqui ela é azul ela tem essas folhinhas mais compridas pelo menos eu conheço como colar de bananinha azul olha aí que linda pessoal essa aqui fica bem comprida também realmente é um espetáculo essa suculenta aqui então é isso daí pessoal nós temos essas suculentas aí que estão na estufa que tem uma tendência a ficar pendentes tem outras aqui ainda não sei se eu filmei tudo tem outras aqui na bancada mas se eu for filmar tudo aqui nós vamos ficar mais de horas e horas aqui mostrando algumas as plantas aí que tem uma tendência a ficar pendentes então eu queria estar mostrando esse fazer um videozinho legal aí bacana para o dia das mães olha aí que espetáculo a coloração das suculentas só para estar dando um registrinho rápido aqui para vocês então espero que vocês tenham gostado aí de estar apreciando um pouco mais essas plantinhas se gostarem não esqueçam de estar compartilhando nas redes sociais de deixar aí o seu joinha e se você é novo aqui no canal esteja aí se inscrevendo ativando as notificações para você ficar sempre por dentro dos novos vídeos estou sempre agora eu estou num ritmo melhor aqui estou querendo trazer cada dia mais vídeos interessantes diferentes aí para vocês eu conto com a participação de cada um para conseguir isso daí então muito obrigado aí pela companhia de cada um de vocês espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo eu vou me despedindo por aqui então valeu tchau 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 tchau